E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês aqui no canal e depois de vários anos sendo mostrado em Comic Cons e a galera na dúvida, será que sai, será que não sai? Bom, hoje a Hot Toys acabou com esse mistério e anunciou o DeLorean do De Volta Pro Futuro Parte 2 o DeLorean é um voador, muita gente queria né, eu sei que tinha muita gente querendo, principalmente pra quem perdeu o primeiro e depois acabou tendo vontade de ter o primeiro, quando foi ver o valor ficou inviável né, realmente o DeLorean que foi lançado uns anos atrás e que tem review no canal, hoje é inviável, o valor dele é bem alto realmente, então essa é a chance pra quem perdeu o primeiro e quais mudanças tem nesse DeLorean se comparado ao primeiro? Bom, a estrutura, na pintura, componentes, isso daí tá tudo igual, o que é que muda? O primeiro é o Mr. Fusion, que vai ali atrás, onde tem o combustível orgânico e tal né, até o Dr. Brown mostra isso no final do primeiro filme ele colocando casca de banana, latim, enfim, aquela parte de não usar mais energia nuclear pra ele funcionar e também as rodas que dobram né, você pode deixar ele normal, como o primeiro mas você tem a opção de uma base que vem com ele, uma base bem grande, de três pontas coloca embaixo do DeLorean, dobra as rodas e deixa ele como carro voador, que é o mais interessante aí nesse caso além de alguns LEDs novos, embaixo né, você tem quatro pontos de LED brancos, mais um ponto de LED verde atrás, nos exaustores, também eles acendem agora, coisa que no primeiro não acende nesse aí vai acender, mas basicamente é isso aí, as mudanças né então assim, pra quem perdeu o primeiro DeLorean, eu acho muito interessante ficar de olho nesse daí porque a gente sabe que a peça é grande, é extremamente detalhada, caprichada e vale a pena pra quem coleciona Hot Toys agora, você tá se perguntando, será que vai ter review no canal desse DeLorean? muito difícil, por quê? os tempos são outros, quando eu peguei o primeiro DeLorean, o dólar era três e pouco o valor era outro, era menos difícil de conseguir do que hoje eu não sei ainda o valor desse DeLorean, provavelmente vai ficar na casa dos 700 dólares, 800 dólares você imagina multiplicando eles por seis, cara, fora tributação, frete, não, não tem condição vocês só se caem no meu colo de graça pra review, tirando isso, mano, eu não esperem review dele no canal não, eu tô satisfeitíssimo com o primeiro, tá, não vou me livrar dele pra ter isso aí vou ficar com o primeiro bonitinho aqui quieto, tá mas eu tô apresentando pra vocês, pra quem tiver interesse em ter esse DeLorean onde é que compra essa peça? cara, como é uma peça muito grande eu acho muito difícil, assim, perigoso até recomendar sites de fora como Sideshow, BBTS, que são os sites principais, assim, pra Hot Toys até Toys Wonderland, mas cara, o envio disso pra cá vai ser surreal então eu aconselho, se você tem medo disso também espera chegar no Brasil, cara, e ver o que acontece no valor provavelmente vem aí pela Pizitois, aí, lote nacional, um dia e aí chegando aqui, vê quando é que vai estar o valor ele tá previsto pra ser lançado no fim de 2023 aí você acrescenta mais uns meses aí de atraso, como sempre, né joga pra 2024 isso aí, mano não confio em 2023 deles, não isso aí lá fora, beleza? bom, e aí, o que vocês acharam do novo DeLorean? curtiram? Tem vontade de ter? diz aí embaixo e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve falou, fui!